Oi gente, olha nós aqui ó, depois que a gente fica com uma semaninha de estufa, que a gente prova que resistimos, que nós somos fortinhos, a mamãe faz o que? Coloca uma caixinha pra gente ficar abrigado e solta a gente no viveiro, pra ficar junto com os passarinhos, num local grande, onde a gente vai ver o sol nascer e se pôr, e quando ficar com frio a gente vai pra nossa casinha, é, que nem a mamãe fez com os patinhos pequenininhos, aí quando a gente cresce a gente vai lá pro galinheiro, mas por enquanto só com passarinho, se não as galinhas e os frangos vão brigar com a gente, né? Então é isso aí gente, vida nova pra nós, beijo!